Pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de cerveja de todos os jeitos. Eu sou Henrique Cruz, sommelier de cerveja aqui do Clube do Malte. A gente vai estar degustando a cerveja do Beer Pack com vocês, a Tupiniquim Honey Ale. É uma cerveja com adição de mel, uma cerveja com a base dela, uma cerveja inglesa, uma bitter, uma cerveja um pouco mais leve. O mel é para estar bastante aparente nessa cerveja. É legal lembrar que a cerveja ganhou medalha agora em Blumenau, ganhou uma medalha de ouro na categoria. E a Tupiniquim foi eleita a melhor cervejaria, com vários prêmios aí, essa que foi uma delas. Vamos ver se realmente o mel aparece bastante na cerveja ou não. Vamos ver como é que está essa degustação da cerveja aí. Então pessoal, é uma cerveja de coloração dourada aí, bem profundo, uma espuma bastante efervescente. Essa questão dá para ver bastante bolha subindo. Isso pode ser também por causa do mel, o mel mantém um açúcar residual na garrafa. Isso pode estar refermentando e daí gerando essa questão, essa efervescência extra. No aroma dá para sentir bastante o mel. Praticamente só ele, alguma nota maltada de fundo, mas é bem pouca coisa, bem sutil. O mel realmente está dominando o aroma. No sabor, o mel aparece bastante também, se sobrepõe, seguindo a questão do aroma. Está bem legal, uma cerveja interessante, o mel está bem presente mesmo. No final tem umas notas maltadas, para dar aquela balanceada. O adocicado do mel não está enjoativo, está interessante. Acho que uma cerveja com mel tem que aparecer mesmo no mel. A cerveja está legal por causa disso. O retrogosto, aquele negócio que sobra na boca após o gole, é um pouco desse melado. Mas está sutil ainda, não está enjoativo. Apesar de ter bastante mel, você sentir o mel não está um adocicado ruim nela. Eu ainda consigo sentir a característica do malte. Para mim está uma cerveja muito legal. Gostei bastante da experiência de tomar uma cerveja com mel. Acho que está super válida, assina do piniquim. Medalha de ouro no campeonato, não tem nem o que falar. Parabéns para eles pela iniciativa e pela cerveja. E a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma